Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal Eu não sei porque que eu tô girando no quarto, mas é pra tornar mais dinâmico esse vlog raiz aqui Olha só, eu tô gordo mano, mano, na moral, eu tô gordo, eu preciso emagrecer mano Então é isso que eu falei na live, ai vamos bater um papo aqui, vamos bater um papo Eu acho que aqui fica estourado né, peraí, não mano, peraí, melhorou Deixa eu arrumar aqui, deu, vamos bater um papinho aqui agora, ai meu Deus tem uma coisa bem na meta Frente, seguinte família, seguinte, eu botei a nova meta agora, a gente bateu os 21 inscritos né E a meta agora é 22 mil, obviamente, batemos 21, agora a meta é 22, eu acho que eu falei o contrário Tô morrendo de sono, tamo aqui com nossa hotzinha de sempre Botei na live agora, comandos né, tu bota sempre exclamação e comandos vai aparecer pra quem é moderador e pra mim, obviamente Os comandos que são permitidos fazer, tem dois comandos que são livres pra todos, pra todos os mundos não né Que é o doar, o doar e o outro é o do whatsapp, exclamação whats, vai ter os comandos Vou fazer uma live falando um pouco disso, mas o que eu vim dizer nessa coisa é que mano, a gente bateu os 21 inscritos Eu nunca pensei que, sei lá mano, fosse chegar a isso, tá ligado, que a gente nunca começa, eu pelo menos né, eu vou falar por mim gente Mas eu não comecei no youtube querendo ser youtuber, pelo contrário, eu botei, tipo, era tipo um, como é que eu posso dizer Um local pra mim salvar as minhas composições, eu comecei fazendo música, olha só que bizarro Daí, uma amiga me disse, tipo, Rafa, tu deve, tu é engraçado, tu é comunicativo, tu devia fazer, virar youtuber Daí eu fiz um vídeo folgando, daí foi indo mano, não foi tipo uma coisa do dia pra noite, tipo, nossa eu vou ser youtuber Não mano, eu comecei a gravar, eu não dava bola, gravava uma, sei lá, um vídeo na semana, um no mês, tem vídeo, tem mês que eu não gravei nada E assim foi, tá ligado, até que eu comecei a fazer um pouco mais, comecei a me interessar, estudar, querer sempre melhorar Querer sempre prender o público, fazer um bagulho legal E a gente tá aí né, hoje com 21 mil mano, se Deus quiser logo, logo, 22 E mano, torcer pra que a gente ultrapasse isso muito, muito a cada dia Outra coisa que eu queria dizer pra vocês Ai, o braço cansa mano, o braço cansa, peraí gente Eu tô aqui todo errado gente, me desculpa Desculpa mesmo, mas enfim, mudar outro ângulo do Rafa né mano, só aquele ângulo tá feio já Ela se tá pegando o vento, me desculpa Deixa eu botar a cadeira na frente do ventilador, hoje tá quente Olha o que eu tô fazendo, pra não vir vento ó, deu Tá a musiquinha tocando de fundo, eu tava gravando live né, por isso que tá ligado ali As luzinhas bonitamente Gente, esse é o meu cantinho de gravação galera, é bem simples, mas é o meu cantinho, mozão ali ó, sempre comigo Saudade dela, inclusive, vai tá saindo esse vlogzinho raiz e eu vou tá na duda tá gente Então, já avisei live só dia 22, ó meu pé, meu pezinho Live só dia 22 Mas esse é o meu canto galera, que eu quero mudar agora né, aumentar Aquele violão lá vai sair, vai ali pra cima do guarda roupa Vai ter que sair algumas caixas ali Enfim, tudo é pra melhor tá ligado Outra coisa que eu quero muito é arrumar uma cadeira mano Mas a cadeira, ela tá rindo ó Mas ainda dá pra usar tá ligado, ela tá toda ferrada aqui Eu mostrei nos outros vídeos, confere aí Mas enfim É isso mano A live teve super donates Várias pessoas doando diferentes Tá certo que um só doou muito né, que foi o Note Que eu agradeço do fundo do meu coração mano E eu sempre falo ó galera, tipo, se vocês não puderem doar Não tem problema mano Eu sempre digo também que o que mais importa pra mim Da pessoa que tá no live é o tempo dela ali mano Ela conversando, ela interagindo Ela ser uma escrita, uma seguidora ali nosso, tá ligado Que isso é o que importa, tá ligado Alguém que tá sempre ativo, que tá sempre ali Isso vale mais que qualquer donate pra gente mano Pra mim pelo menos E é isso gente Atualizações né Eu gravei muito vídeo, muito vídeo Meu Deus em live, de 24 horas eu gravei muito vídeo Tem que o Gabetres editar, então se não sai vídeo é culpa do Gabetres Tem vídeo já que já tá programado pra sair Eu acho que eu vou dormir, que eu já tô tiradão aqui né mano Tô cansado Tô desanimado porque eu tô gordinho ó Daí eu tô com autoestima baixa Mas isso a gente consegue trabalhar Isso é fácil de arrumar Enfim família Mais uma vez obrigado Chegamos aos 21 mil inscritos Esse vlogzinho vai ser rápido eu acho Eu gosto de fazer vlog raiz porque eu converso com vocês, tá ligado É um bagulho que eu tenho que pensar um pouquinho pra falar Eu tenho... Sei lá Mas enfim Tô tentando lembrar Tinha mais uma coisa que eu tinha que falar Mas eu não consigo lembrar gente Eu não consigo lembrar Deixa eu sentar um pouquinho aqui Olha eu Sarve Eu não consigo lembrar Não sei se vocês são assim também Ai Nossa Essa luz estourada É isso gente Não ficou legal aqui não Enfim gente Já enrolei demais Eu vou dormir então Valeu Falou Deixa teu like Boop